E ficamos neste momento com a subida do preço de cimento. E ficamos neste momento com a subida do preço de cimento. E ficamos neste momento com a subida do preço de cimento. E ficamos neste momento com a subida do preço de cimento. E ficamos neste momento com a subida do preço de cimento. E ficamos neste momento com a subida do preço de cimento. E de hidrocarbonetos. No regresso ao formato presencial interrupido devido à pandemia da Covid-19. A Feira Internacional de Maputo mantém um espírito de espaço para exposição. De potencialidades de produção e exportação do país. Assim como a promoção de oportunidades de negócio. E de investimento nos diversos segmentos nacionais e estrangeiros. A FACIM 2022. Evento que se vai prolongar até o próximo dia 4 de setembro. Irá decorrer sob o lema industrialização. Inovação e diversificação da economia nacional. É nesta perspectiva. Que Felipe Nunes espera ver consolidado o ambiente de negócios. Assim como a exploração de debates. E divulgação de más oportunidades. O presidente da República, Felipe Nunes. Garante que o governo está a trabalhar para a celeridade da inclusão na legislação. De algumas das medidas de estímulo à economia. Anunciadas recentemente visando a criação de condições. Para aceleração econômica no país. O presidente falava na passada segunda-feira. Durante a abertura da FACIM 2022. Em Ricatia, no distrito de Marroquena. São medidas a serem aplicadas nos próximos três anos. Que compreendem incentivos fiscais. A simplificação de procedimentos. E aumento da eficácia para o rápido desenvolvimento econômico. E para o êxito desta iniciativa. Nusa acrescenta que é necessário que o empresariado domine os instrumentos. Recentemente aprovados pelo governo. O chefe do Estado desafiou ainda os diversos setores de atividades. A traçar estratégias visando a incorporação dos objetivos de negócio. Com o desenvolvimento socioeconômico no país. As medidas anunciadas pelo presidente da República. Surgem na sequência do alto custo de vida. Provocado pela guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Que iniciou a 24 de fevereiro do quarentiano. O Ministro das Obras Públicas, Carlos Mesquita. Afirmou que são necessários quase 9 mil milhões de meticais. Para reabilitar infraestruturas que foram destruídas pelas chuvas. Na passada época chuvosa. A Ordem dos Engenheiros de Moçambique. Diz que a má qualidade das obras tem a ver com o que chama de penduras na área. De acordo com o Ministro das Obras Públicas. A fúria da Mãe Natureza tem estado a destruir empreendimentos como estradas e pontes. Para repor o que foi destruído pelas chuvas do ano passado. É preciso muito dinheiro. O mesmo de recuperação de infraestruturas destruídas. Podia ter sido poupado se as obras tivessem sido feitas por engenheiros profissionais. Por sua vez. O bastonário da Ordem dos Engenheiros de Moçambique. Disse que em muitas situações. Tem obras feitas por aqueles que ele considera como penduras no ramo. Estes penduras não percebem alguns dos fenómenos que acontecem na engenharia. Mas eles vão fazer o máximo como ordem dos engenheiros. Para melhorar a situação do nosso país. As declarações foram proferidas na passada segunda-feira. No 50º Congresso Luso-Moçambicano de Engenharia. Que decorre até dia 1 de setembro. Sobre o lema Desafio de Engenharia. Para o desenvolvimento e combate às alterações climáticas. A Direção Nacional de Hidrocarbonetos diz estar à luz do decreto no 89 para 2019, de 18 de novembro, do artigo 4. Alcançadas na sua plenitude de forma eficiente. Salvo algumas excepções. Devidamente fundamentadas. Condições para assegurar o abastecimento de produtos petrolíferos no país. De forma eficiente. Efetiva e com as condições do mercado. A segurança das pessoas e bens. E a proteção do meio ambiente em todas as atividades relacionadas dos petrolíferos. Desde a sua produção. A implantação até ao fornecimento aos consumidores finais. Garantir a segurança, a regularidade e qualidade do abastecimento de combustíveis. O presidente da República Filipinos tem anunciado que há proprietários de postos de combustível que usam o negócio para lavagem de dinheiro e financiamento ou terrorismo em Cabo Delgado. O distrito de Xonguene, na província de Gaza, vai em breve ter um porto para facilitar o escoamento da produção mineira das areias pesadas de Xibuto. A garantia foi dada pelo primeiro-ministro durante o término de dois dias de visita de trabalho naquela província. A construção do porto de Xonguene vai ser financiada pela empresa de capitais chineses Dingsheng Minerals, que explora as áreas pesadas de Xibuto, distrito vizinho desde 2018. Mariani frisou que a empresa chinesa precisa de uma zona que facilite o acesso ao mar e vai fazer investimentos em Xonguene, que já existem fundos para a construção do porto. Neste momento, a empresa de capitais chineses espera a aprovação dos estudos de impacto ambiental para o arranque das obras, acrescentou Adriano Mariani, sem avançar o montante necessário para a construção do porto nem os prazos do projeto. A Dingsheng Minerals opera no distrito de Xibuto desde 2018, ano em que instalou uma unidade com capacidade para processar diariamente 10 mil toneladas de areia. A concessão da Dingsheng tem um prazo de 25 anos e, durante este período, a previsão é de que extraia anualmente um milhão de toneladas de ilmenite, óxido de titânio e ferro, além de areias pesadas. Na reunião bilateral com seu homólogo moçambicano, Filipinhos, o presidente português Marcelo Rebelo de Souza disse que tratava-se de uma semeira que, antes mesmo de ocorrer, não é difícil prognosticar que vai ser um sucesso. Isso é bom, um sucesso nas relações entre Portugal e Moçambique. Rebelo de Souza disse que, no encontro, abordar-se-á o combate ao terrorismo, dos passos dados positivos nesse domínio e vai haver uma semeira dos dois países. O primeiro-ministro de Portugal, acompanhado do MNE, estará em Moçambique. Afirmou que, nessa reunião, será discutida a cooperação não apenas militar, mas a cooperação econômica, social e política, um período que coincide com a Feira Internacional de Maputo, a Grande Feira da Economia Moçambicana. Os dois chefes de Estado participaram em Luanda, nas cerimônias fúnebres oficiais do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos e Marcelo Rebelo de Souza disse que foi uma tarde muito frutuosa em encontros bilaterais, que incluíram ainda os presidentes de Cabo Verde, José Maria Neves e de São Tomé e Príncipe Carlos Vila Nova. De Souza finalizou dizendo que sobre Moçambique estão permanentemente informados, já não estavam com presidentinhos, e foi bom saber dos avanços verificados no combate ao terrorismo, crescimento do PIB e em São Menjave, que se temia. A seleção nacional de futebol, Mambas, empatou a um golo no último sábado na sua congênere do Malawi, no Bingo National Stadium, cidade de Lilongue, em desafio a contar para a última eliminatória de apuramento, o passe final de pinato africano de futebol, reservado para jogadores internos, a ser disputado o próximo ano na Argélia. Em Lilongue, os Mambas juntaram com o apoio de mais de 5 mil moçambicanos, entre emigrantes e excursionistas, estes últimos a maioria oriunda das províncias de Niassa e Teti. Por isso, o combinado moçambicano sentiu-se confortável e abriu inclusive o ativo aos 8 minutos, por intermédio de Nelson. Passado este jogo, Chiquinho Conte já treina nas seções táticas de construção de jogo ofensivo, e também a depressão ao adversário portador da bola, a contar para a segunda mão de qualificação contra o Malawi. O selecionador nacional dizia que é preciso encarar a partida contra o combinado malawiano, com uma responsabilidade, tendo como um dos princípios fundamentais o respeito pelo adversário. Recorde-se que o resultado da primeira mão abre boas perspectivas para Moçambique com o seu apuramento, uma vez ser bastante um empate sem gol na partida decisiva, a ter lugar às 15 horas do próximo domingo, no Estádio Nacional do Zimpeto. Mais de 25 mil crianças estão desaparecidas em África como resultado, entre outras causas da fuga a conflitos, segundo informação divulgada esta segunda-feira pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Em comunicado, a instituição afirma que os menores representam 40% dos 64 mil desaparecidos registados pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha no continente, por ocasião do Dia Internacional dos Desaparecidos, que comemora-se hoje, 30 de 8. Em comunicado, a instituição afirma que os menores representam 40% dos 64 mil desaparecidos registados pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha no continente, por ocasião do Dia Internacional dos Desaparecidos. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha referiu que atualmente mais de 35 conflitos armados estão ativos na África e milhares de pessoas, incluindo crianças, atravessam anualmente fronteiras, o deserto do Saara e o mar Mediterrâneo em busca de segurança e com uma vida a melhor. Disse ainda que esses movimentos geralmente envolvem grandes riscos, incluindo o de desaparecimento e os casos documentados de pessoas desaparecidas estão a aumentar. Por sua vez, o Diretor Regional do Comitê Internacional da Cruz Vermelha para a África, Patrick Youssef, disse que infelizmente os 25 mil casos registados não abrangem em todo o âmbito estratégico e muitas vezes negligenciando o problema humanitário. Não há dúvida de que há mais crianças cujo destino permanece desconhecido. O Comitê Internacional da Cruz Vermelha, juntamente com a União Africana, organizou esta segunda-feira uma reunião de alto nível em Addis Abeba, na Etiópia, para promover uma abordagem mais coerente e eficaz entre os Estados africanos, de forma a prevenir o desaparecimento de pessoas e a prestar melhor informação sobre o seu destino às famílias. De recordar que em 2021, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha ajudou a determinar o endereço e o destino de 4.200 pessoas e reuniu 1.200 famílias em toda a África. A União Nacional para a Independência Total de Angola anunciou que vai entregar uma reclamação com efeitos suspensivos dos resultados das eleições anunciados pela Comissão Nacional Eleitoral, que proclamaram a vitória do Movimento Popular de Libertação de Angola e afirmou não ter sido notificada da decisão. Num comunicado do Secretariado Executivo do Comitê Permanente da Comissão Política, a União Nacional para a Independência Total de Angola refere ter tomado conhecimento dos resultados anunciados na segunda-feira pelo Presidente da CNE, Manuel Pereira da Silva, por intermédio dos órgãos de comunicação social públicos. Repisando não reconhece os resultados da CNE enquanto não forem decididas as reclamações já na sua posse. Na mesma senda, o partido disse ainda que não foi notificado da decisão do plenário que garantiu os referidos resultados e não recebeu cópia da ata do apuramento dos resultados definidos nas eleições gerais de 24 de agosto, como estipula a lei. A Unita sublinhou, por último, que é do interesse de todos os angolanos que a CNE não se furte à comparação das atas síntese em posse dos partidos políticos resultantes da vontade popular expressa nas urnas que representa a verdade eleitoral. A Comissão Nacional Eleitoral anunciou na segunda-feira que o Movimento Popular de Libertação de Angola venceu as eleições de Angola com 51% dos votos contra 44% da Unita. A Assembleia da CNE proclamou assim o Presidente da República de Angola, João Lourenço, cabeça de lista do Movimento Popular de Libertação de Angola, o partido mais votado e vice-presidente Esperança da Costa, segundo da lista do Movimento Popular de Libertação de Angola. Em plena crise econômica, o governo do Egito decidiu poupar na energia para que a moeda nacional não desvalorize e se evite um novo empréstimo do Fundo Monetário Internacional à cidade do Cairo, que tem estado às escuras. Segundo contam os moradores, há frequentemente cortes de energia naquela cidade em momentos específicos em que as pessoas estão a estudar, a trabalhar e o mesmo dura várias horas. Por exemplo, a energia pode ser cortada às 19 horas e só voltar na manhã seguinte. O governo egípcio quer com isso evitar a dependência energética. Entretanto, a crise econômica chega a muitos países do mundo que estão dependentes de importações, como é o caso da Suíça. A energia gerada pelo país europeu é suficiente para o verão, mas no inverno o cenário muda de figura. Apesar de ser um dos países mais ricos do mundo, a Suíça está altamente dependente do gás russo e da energia nuclear francesa. O mesmo acontece na Alemanha. A redução das importações de gás da Rússia forçaram Berlim a funcionar as centrais de carvão de forma temporária, mas contratar especialistas para a empresa não está a ser tarefa fácil, o que põe em causa os compromissos energéticos a curto prazo. Os combates continuaram na capela iraquiana entre apoiadores do líder religioso Chita Muqtada al-Sadri e seus oponentes apoiados pelo Irã, bem como forças de segurança iraquianas matando pelo menos 30 pessoas. Moradores de Bagdá aguardaram na terça-feira conseguir tiros e explosões da fortificada Zona Verde, uma área que abriga prédios do governo e embaixadas estrangeiras. As ruas ficaram vazias depois que os militares anunciaram um toque de colher na noite de segunda-feira após o início da violência. Al-Sadri declarou a sua retirada da política várias vezes, apenas para depois voltar atrás e, ao cair da noite da segunda-feira, começaram os combates pisados, os piores que a capital iraquiana já viu em anos. Pela manhã, as forças de segurança iraquianas disseram que forçaram os partidários de Al-Sadri a sair do Palácio Republicano, enquanto uma fonte disse a Al-Jazeera Arab que as negociações estão ocorrendo entre funcionários do governo e líder dos cedristas e da Coordination Femwork Alliance.